De acordo com os dados, Guaxupé tem 50.911 habitantes, 1.481 a mais que o último censo, realizado em 2010, quando o município tinha 49.930 habitantes. Os dados do censo apontaram que a população real de Guaxupé era menor do que a estimada pelo IBGE em 2022, que era de 52.234. Além de Guaxupé, outras cidades da AMOG também apresentaram população menor que o estimado pelo Instituto, como foi o caso de Alterosa, Arceburgo, Areado, Botelhos, Cabo Verde, Conceição da Parecida, Jacuí, Monte Belo, Monte Santo de Minas e Nova Resende. Os municípios que fazem parte da AMOG possuem no total 328.187 habitantes em 2022, contra 265.226 no censo de 2010. As cidades que mais cresceram em números absolutos nos últimos 12 anos foram Juruáia, mais 1.846, Guaxupé, mais 1.481, Muzambinho, mais 1.461, e Mococa, mais 1.391. Já entre as cidades que perderam habitantes, o destaque é para Cabo Verde, menos 2.413, Monte Santo de Minas, menos 344, São Pedro da União, menos 157, e Botelhos, menos 92. Os dados divulgados são referentes à população até 1º de agosto de 2022.